Olá amigos do canal conexão direta hoje eu vou ensinar para vocês uma forma de organizar melhor o seu mouse sem fio da Microsoft então pessoal o mouse sem fio da Microsoft esse daqui modelo muito bom eu gosto muito dele só que ele tem um problema tem um cabo muito comprido eu acho desnecessário aqui na receptora então cabinho USB e olha só conta de volume eu tenho aqui ó e não preciso usar muito gosto do mouse ele tem um bom alcance então o que que eu vou mostrar para vocês como é que eu vou organizar melhor essa receptora aqui no meu PC eu vou fazer o seguinte pessoal eu vou cortar esse cabo USB de modo que eu possa conectar ele a uma porta USB aqui e deixá-lo aqui dentro acomodado escondida bem conveniente dentro do PC para isso eu removi o espelho aqui traseiro da para o tamanho porque eu aqui eu vou passar e vou conectar aqui ó mas se quiser ou no seu caso pode tirar uma dessas tampinhas aqui olha das placas e atravessar ó tá vendo ó vou atravessar o cabo USB aqui e aqui certinho certinho agora vou medir o comprimento razoável o que que eu vou fazer vou cortar o cabo vou abrir essa antena receptora e vou soldar essa ponta aqui do cabo querido de modo deixá-lo bem curto bem conveniente tá então aqui eu tenho deixa eu desenrolar um pouco aqui olha o tamanho desse cabo muito comprido muito extenso então vou passar por aqui vamos lá a porta USB dá uma certa comprimento de folga e eu vou poder cortar aqui pronto vou descascar um pouco do cabo eu vou colocar o cabo e aí e aí tem aqui a malha e os quatro fiozinhos aqui ó do USB bom eu já descasquei aqui essa malha eu vou envolver com um pedaço de espaguete pra dar um melhor acabamento e o cabo ficou curtinho vou abrir a antena nessa altura e aí e aí e aí e agora eu vou fazer um corte aqui e eu vou soldar os fios conforme as suas respectivas cores nesse mesmo cabelo e aí esse pedaço de fio sai fora e esse preto aqui é da malha que não vai ligar e aí agora vamos soldar todos os fios e tá pronto pessoal já soldei olha só montado pessoal então olha aqui usei esse espaguete aqui pra isolar os fiozinhos tá então é a mesma coisa só com um cabo bem mais curto e pronto pessoal está aqui agora é só colocar dentro do pc o trabalho eu vou passar por aqui vou passar por aqui e ligar em alguma porta ou receber disponível agora é só usar o mouse e aí pessoal até o próximo vídeo fique todos com deus se inscreva nesse canal ative as notificações e deixa um like tchau